Pessoal, eu tenho um aviso pra vocês, não saiam desse vídeo ainda, espero terminar de falar, mesmo você que não acompanha Sakamoto Days. Porque na moral, depois do capítulo 91 de Sakamoto, você que não acompanha, precisa acompanhar, e você que acompanha, você está de parabéns. Porque esse capítulo foi um dos melhores, provavelmente tivemos a primeira morte em Sakamoto, e uma morte extremamente relevante, e um capítulo cheio de emoções, batalhas e tristeza. Meus queridos, foi sensacional, e o final do capítulo ainda te dá um puff, meu, o que está acontecendo aqui? O bagulho está ficando sério de verdade, e as coisas começam a se animar cada vez mais. Finalmente, um Battle Shonen de respeito. Você que estava procurando substituto pra Jujutsu Kaisen, Boku no Hero Academia, One Piece, quando essas obras vierem a acabar, gente, vocês já encontraram, Sakamoto Days é essa obra, perfeição. E se você quer saber de tudo isso, então fica aqui nesse vídeo, que a gente vai comentar tudinho sobre o capítulo 91, e talvez você comece a se interessar. Por isso, bora pra esse vídeo, que está sensacional. E aí, galera do canal do Mano de O, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, e hoje, capítulo 91 de Sakamoto Days. Antes de mais nada, já vou agradecer pra todo mundo que está deixando aquele likezinho, ó, ó, likezinho, que está compartilhando, que está se inscrevendo, e principalmente, quem está comentando. Quero muito saber o que vocês acharam desse capítulo, vocês que leram, e agora, vamos lá, gente, vamos direto comentar esse capítulo. Vocês que não leem, continuem acompanhando o vídeo aqui, porque vocês vão se interessar, porque Sakamoto Days, em 90 capítulos, matou um personagem, provavelmente, extremamente relevante, em uma das cenas mais emocionantes, ligando ainda ao passado do Sakamoto com um dos seus melhores companheiros, melhores amigos, por assim dizer. E não só envolveu a parte emocional de todo mundo, como também fez uma luta maravilhosa. Então, se você gosta de lutas como Jujutsu Kaisen, lutas como em Naruto, que tem uma bela de uma coreografia, então você vai adorar Sakamoto Days. Porque não é só uma gag cômica, está longe de ser só uma gag cômica. Ele é engraçado, genuinamente engraçado, tem porradaria franca, tem cabeça rolando pra tudo quanto é campo, ou seja, tem o gore que todo mundo curte, e simplesmente tem uma história que te cativa e que te leva pra ela. Então, acompanhem Sakamoto, gente. Porque, bom, nós vamos começar esse capítulo com a Satoda Sensei. No capítulo passado, ela tinha se levantado, aplicou uma facada no cara, só que, como eu tinha dito pra vocês, ela não virou um robô como o Lipão, né? O Felipe tinha falado que ela tinha virado um robô. Não, gente. Ela só agiu por instinto, o seu... Vamos dizer assim, o seu último fôlego que ela tinha, ela usou pra furar ali o olho do Kanaguri. E talvez, tendo furado esse olho, ela irá ajudar o Sakamoto através dessa atitude. Porque ali, enquanto ela tá em pé, o Sakamoto olha pra ela e fala assim, Sei, será que ela tá viva ainda? Só que logo a seguir, ela já cai no chão, ela já fica no chão. O Shin, o Seba e o Amani estão correndo. Nós tivemos Sakamoto desde comemorando dois anos, então ele foi capa da revista e também teve página dupla. Aliás, uma página dupla belíssima. E como o Sakamoto começou em 2020, reparem na camisa do Sakamoto nessa página colorida, que tá ali, ó, desde 2020. Temos a jaqueta do Seba com o JCC, porque ele é da JCC. Temos o boné da Akira escrito Akau. Então tem algumas coisas que dá pra gente reparar na camisa, nos rostos deles e tudo mais. E bom, vai começar a nossa luta de Kanaguri contra o Sakamoto. E depois da morte da Satoda-sensei, porque pela frase do Sakamoto, ela realmente morreu. Porque ele fala assim, deixa tudo com a gente agora, a Satoda-sensei, né? Porque ela cai ali no chão e provavelmente ela realmente morreu. Foi uma morte triste, cara, foi uma morte emocionante. O autor não quebrou o nosso sentimento trazendo ela de volta à vida, nem nada do tipo. Ou ela está respirando ainda, sabe? Então achei bem legal, ele conseguiu concluir o que tinha passado no capítulo passado pra esse. Não tirou aquela emoção da gente, tipo, ah, ninguém morre em Sakamoto. Ah, nada acontece em Sakamoto. E outra, foi uma morte considerável. E a Akira, ela tá, tipo, estática. Ela tá pensando, mano, como assim? Como assim a Arion acabou morrendo? Aí o Sakamoto vai tentar falar com ela e ela pergunta, você sabia sobre a minha tia? E aí o Sakamoto fala, eu não podia te contar, eu prometi pra Arion. Então, gente, é aquilo que eu tava falando lá atrás. O Sakamoto, quando ele se encontrou com o Slur e eles se enfrentaram no passado, provavelmente ele matou a Arion. A Arion pediu pra não contar pra Akira, porque ela sabia como ela iria reagir. E aí, nesse momento, que o Sakamoto, ele sente muito, né? Ele fala assim, poxa, mano, eu sinto muito. E essa parte doeu no peito, porque ela tá descobrindo agora e ela tá naquela fase de negação. Ela não consegue acreditar que a Arion realmente morreu. E aí, quando ela vai começar a chorar e desabar, simplesmente o Kanaguri começa a encher o saco dela. Porque ele fala assim, ó, eu sabia que ela era uma pessoa super talentosa, muito bonita, uma excelente assassina e tudo mais. E eu sinto pena, eu sinto pena de não ter filmado a morte dela, porque deve ter sido muito impactante. Então, cara, o cara, o cara, ele não tem sentimento nenhum por ninguém. E essa parte é legal, por quê? Porque melhora ele como vilão. O autor consegue trazer aquele sentimento de raiva do leitor, falando, mano, eu não aguento mais esse cara, eu quero que esse cara, sei lá, cortem a cabeça dele. E a Akira é como se fosse nós leitores. A gente tenta fazer alguma coisa. Ela pega ali a faca da Satoda Sensei, sai correndo em cima dele e vai tentar furar ele. Mas ela não consegue. E por ela não conseguir, o Sakamoto a impede, vai lutar contra o Kanaguri. Porque enquanto ela tá dizendo que vai matar de toda forma ali o Kanaguri, porque ela tá com muita raiva, por tudo que ele fez, por tudo que ele falou, e ainda por ter matado a Satoda Sensei numa parte bem injusta dele, embora no mundo do assassino não deve ter muita justiça mesmo, então tanto faz. Então ela vai partindo pra cima dele, só que ele fala pra ela, seguinte, você tá partindo direto pra morte, viu? Porque eu posso acabar com você em um instante. E outra coisa, você é uma atriz importante pro filme, você não precisa morrer. Mas e se eu cortar o seu braço? Ficaria uma atriz bem elegante, ficaria um artista, um personagem muito interessante. E aí quando ele vai tentar cortar ela, o Sakamoto consegue segurar, uma coisa que não aconteceu nos capítulos passados, até com a própria Satoda Sensei, ele consegue segurar ali a claquete e ao mesmo tempo segura a câmera dele. E aí o que o Sakamoto vai fazer nesse momento? Vai quebrar aquele filme, aquele filme de mau gosto que ele tinha feito. ele simplesmente destrói com as próprias mãos e ele fala assim, não, o Kanaguri fica desesperado, não, você quebrou meu negócio. Aí depois ele passa de um tempo, eu achei engraçado essa parte, o autor conseguiu transformar de um momento tenso em uma parte engraçada, porque o Kanaguri despiroca lá da cabeça, ele fala, não, você já estragou meu filme, tinha várias partes boas do filme, pá, eu não tinha ainda o tape, né, ele ainda não tinha a fita, a gravação. Só que depois de dar uns berros, ele já se acalma e fala, pronto, eu gritei, já desestressei, então vamos pra luta de novo, né? E aí ele começa a narrar o filme novamente, sem filmar, só que aí o Sakamoto pega ali uma água e joga na boca dele, vocês entenderam o significado do porquê o Sakamoto jogou água na boca dele? Como se ele falasse assim pra ele, limpa essa boca pra falar, porque do tanto de merda que você tá falando, você precisa lavar essa boca. Então, mesmo o Sakamoto não falando isso, é isso que ele dá a entender através do desenho, e eu achei isso demais. Com isso o Kanaguri pede pro Sakamoto sair do filme dele, porque ele é muito zoado, ele é um gordinho ali, e aí os dois vão pra porreta, mano, e que cenas, né? A escola sendo quebrada, os alunos eles olham e eles pensam, poxa, tem gente morta aqui, poxa, tem uns caras se batendo aqui, e eles são tudo de boa, até porque ali é a JCC, então lá não é só uma escola onde eles ensinam, mas é onde eles também brigam. E aí o Sakamoto começa a desferir várias porradas em cima dele, aí eles caem diretamente na biblioteca, que deveria ter silêncio, mas não tem silêncio nenhum. E aí os dois, eles vão andando, e me lembrou muito aquelas cenas de filme de espião, enquanto os dois vão metendo porrada, um do lado do outro aqui, um tá do lado, assim, da estante de livros, e o outro tá desse lado, e aí eles vão derrubando as estantes, vão socando por ali, aí um puxa o outro, cara, isso me deu uma sensação de filme de verdade. E não é à toa que Gege Akutami, gente, ele mesmo indicou o Sakamoto Days, então, gente, quando eu falo, vão ver Sakamoto Days, porque no volume 9 tem a indicação do Gege, e parece que ele vai fazer um desenho especial pra Sakamoto também. Aliás, a capa do volume 9 é da Toramaru, que ficou linda, viu? Aí os dois começam a meter a porrita, o Sakamoto joga ele pra longe, pegando aquele cachecol de filme, joga ele pra longe, e aí é legal que o Kanaguri, ele cai no chão e fala, ah, sem minha câmera, eu perco toda a motivação. Eu achei essa parte muito hilária, só que aí os alunos, eles estão ali filmando, né, porque tem um cara, entre aspas, morto ali, pelo menos é o que eles acham, e aí vendo a câmera do celular, ele aproveita essa câmera, e com essa câmera, e o celular sendo algo menos pesado do que uma câmera normal, uma câmera filmadora, percebam que ele ganha motivação e até mesmo mais velocidade. É aí que ele pega o celular dos moleques e fala assim, ó, eu fiquei sabendo que dá pra filmar também pelos smartphones. É sempre bom adquirir novas tecnologias, novas habilidades, não é? Então quando a vida te dá limões, apenas faça uma limonada. Mesmo que ele não tenha uma câmera, agora ele tem um celular. Detalhe que ele pode ter dois celulares, viu? Ele tá usando apenas um, porém ele pode ter dois, porque eram dois alunos usando o celular ali, então pode ser que mesmo que o Sakamoto quebre um, ele ainda tenha outro. E aí ganhando essa motivação novamente, ele pega aquele negócio de, hum, né, que o diretor costuma utilizar pra ficar falando pros atores, ó, errado, take, não sei o que, pá pá pá, e bate no Sakamoto falando assim, ó, isso daqui é uma péssima composição, né? Sai daqui, o seu filme tá uma merda. Joga o Sakamoto pra longe e a luta vai ficando cada vez mais insana, porque o Kanaguri pega e fala assim, meus queridos, eu criei um monte de storyboards, aqui tá uma beleza. E aí ele começa a bater no Sakamoto, os dois começam na trocação, o Sakamoto começa a apanhar mais do Kanaguri, o Sakamoto percebe que ele tá sendo mais rápido, e uma parte interessante também, gente, é que quando o Kanaguri fala assim, zoom, quando ele vai fazer o zoom com o celular, ele usa o celular pra dar um zoom, pra aproximar, então acerta na cara do Sakamoto, joga o Sakamoto longe, quebra o óculos dele, e aí ele diz pro Sakamoto que se ele quiser fazer parte do filme dele de verdade, ele deveria perder peso, até porque pessoas com aparências como a dele, deixam a audiência desconfortável, e isso apenas distrai o filme, e você acaba não reparando muito no filme. E é então que ele pediu, e o Sakamoto emagreceu de novo, depois de muito tempo, a gente vê o Sakamoto emagrecer de novo, bater no Kanaguri, e dizer ainda as seguintes palavras pra ele, que não importa o quão boa seja a cinematografia, se o script, se o roteiro do filme é uma merda, então é tudo um fracasso, ou seja, não adianta ter beleza, por exemplo, tem beleza, mas não tem história, se não tiver história, não vai conquistar o público, vai ser apenas um anime bonito, mas não vai ser um anime legal, e é aí que Sakamoto mostra mais uma vez, que ele é não só um mangá legal, mas ele também é um mangá bonito, é simplesmente demais, e aí termina o capítulo, gente, essa batalha vai começar, o Sakamoto voltou a ser magro de novo, porra, daria muito insana, e gente, me emocionei, me emocionei com esse capítulo, foi muito bonito a parte da Akira, foi tocante, a Sato da Sensei caindo no chão, tudo que está acontecendo, o Shin, o Seba e o Ayame, provavelmente vão enfrentar o Clube Jam, e nós podemos ter mais pessoas ali do Slur, infiltradas na JCC, então se preparem, porque provavelmente o Clube Jam vai encontrar o zelador, e talvez o zelador, por ser mais velho, ele pode ainda ser forte, mas por ser mais velho, ele vai ficar igual a Sato da Sensei, ele está fora de prática há muito tempo, então, quem vai ter que lidar com ele de verdade, vai ser o Shin, o Ayame e o Seba, enquanto a Akira e o Sakamoto, vão lutar contra o Kanaguri, e gente, que vilão é esse Kanaguri, cara, ele consegue me impressionar, do quão bom ele é como vilão, você consegue criar raiva mesmo do personagem, ele não é um personagem que você acha chato, um vilão, ah, se o vilão é batido, tomara que acabe logo com ele, não, você torce de verdade, você tem raiva dele, e o autor consegue criar esse ambiente, a partir também da morte da Sato da Sensei, que é uma morte importante, e também da revelação da morte da Arion Akal, que foi exterminada pelo Slur, e aí que vai o detalhe, no passado do Sakamoto, ele e a Arion, provavelmente lutaram contra o Slur, ou eles se encontraram depois do Slur matar a Arion, como eu não sei, talvez ele tenha ameaçado a própria Akira, e por isso a Arion foi lutar contra ele, porque ele já fez isso com o Sakamoto, então eu não duvido nada que ele tenha feito da mesma forma no passado, e foi isso que aconteceu, a Arion deve ter avisado ali no último momento assim da batalha, quando o Sakamoto chega, que é dito que o Sakamoto achou que tinha matado o Slur, que o Slur tinha morrido, mas ele não morreu, e aí a Arion fala pra ele, não conta pra Akira que eu morri, senão ela vai ficar muito mal, e aí é uma parte triste da personagem, eu gostei demais, o autor conseguiu fazer um drama, conseguiu matar um personagem importante, conseguiu trazer uma luta legal, conseguiu criar um vilão sensacional, o Slur é muito bom como vilão, ele consegue criar outros sub-vilões ali, vamos falar assim, uns vilões mais de outros lados ali, que são capachos ali do Slur, como o Kanaguri, pra deixar de uma forma interessante, então essa obra é maravilhosa gente, é maravilhosa, você não fica escalando muito o poder, você também fica interessado também na história, e no passado do Sakamoto, tudo que aconteceu, o que pode acontecer, então gente, demais, demais, foi simplesmente sensacional, e ainda tem o plot twist do Amani, com o Yotsumura, que é o cara que era da Ordem, e saiu, e está entre aspas, ao lado do Slur, pelo menos eu acredito que ele esteja ao lado do Slur, pra tentar chegar no Slur, e matar de vez ele, gente, aconteceu muita, muita coisa da hora, muita coisa da hora mesmo, gostaria muito saber o que vocês estão achando de Sakamoto Days, porque está sensacional, esse capítulo, foi demais mano, nossa, eu estou curtindo muito Sakamoto Days, vou comprar o mangá quando saiu aqui no Brasil, pela Panini, estou esperando sair o primeiro volume, para comprar na Amazon, com descontinho maroto, e essa obra valeu cada segundo gente, eu lembro que eu comecei a ler desde o primeiro capítulo, para vocês terem uma noção, então é legal de ver toda a construção, todo o fandom crescendo, que vai crescer cada vez mais, principalmente quando tiver anime, então, esse foi o capítulo, gostaria de saber a opinião, e teorias de vocês, mano, o João está indo nessa, até uma próxima, fui, valeu!